O Nairi ta me dando rage ali já. Caralho. Caralho, ela ta tomando rage do Zed. Nossa senhora, mano. Acho que a Ereira nem sabia que tava fazendo isso de Jirelha aí. Ah, pior que a Ereira nem sabia que tava fazendo isso de Jirelha, tá ligado? Tá maluco. Todo torto, véi, credo. 5 plays lentos de Jirelha, número 1 é essa.